E aí pessoal, tá vendo aí o trampo ao risco e a responsabilidade que o operador de máquinas pesada tem. É um incidente comigo aqui hoje e quase que a escravadeira tombou comigo. Tá limpando o canal aqui e até estava afastado bem por segurança, mas ainda o barranco cedeu e ainda a escravadeira quase tombou comigo, tá vendo pessoal? É isso aí, olha aí. Olha aí pessoal, estamos aqui na operação para poder remover a escravadeira que quase tombou comigo. É isso aí, olha. Olha o perigo que a gente corre aí diariamente com uma máquina dessa. Uma máquina dessa pesa aí 26 mil quilos, é uma Volvo 250 2014. É isso aí pessoal, estamos aqui removendo e é isso aí, vamos torcer para dar tudo certo, beleza? E aí